No vídeo de hoje eu vou te falar 4 segredinhos, 4 funções que você precisa ativar aí no seu iPhone que eu tenho certeza que vai melhorar muito a utilização. Seja você aí que é dono de iPhone de primeira viagem, que nem é o meu caso, ou você que já tem iPhone há mais tempo. Eu tenho certeza que você não conhece uma dessas 4 funções que eu vou te mostrar aqui hoje. Então vem comigo que a melhor parte do seu dia vai conversar porque a NikolasTV está no ar. Bom, se tem uma coisa que muita gente sabe é que as baterias dos iPhones desgastam muito rápido e também não tem uma durabilidade tão longa assim se comparado com outros aparelhos. Mas eu preciso te dizer que tem um jeito de você melhorar aí a vida útil, aumentar a vida útil do seu iPhone fazendo uma simples modificação ativando uma única coisa, que normalmente não vem ativado em boa parte dos aparelhos. Então olha só o que você vai fazer. Vai ir em Ajustes, em seguida vai procurar ali pela opção de Bateria e depois vai clicar em Saúde da Bateria e Carregamento. E nessa tela você vai conseguir ver ali a porcentagem da vida útil da sua bateria. E embaixo vai ter uma opçãozinha de Carregamento Otimizado. Se o seu não estiver ativado, ativa, porque essa função vai te ajudar muito e vai aumentar a vida útil da sua bateria. E eu vou te explicar o que esse recurso faz, por que ele é tão importante. Você vai ativar ele e basicamente o seu iPhone vai começar a entender como você utiliza o seu iPhone. Qual horário você coloca ele a carregar e qual horário que você normalmente utiliza. Por exemplo, no meu caso, ele trava o carregamento em 80%, tá? Se eu colocar a carregar agora, que estou gravando de noite, próximo das 11 horas, ele vai começar a carregar quando ele chegar em 80%, ele vai travar o carregamento e ele só vai continuar a completar o 100% a partir das 5 horas da manhã. Porque ele sabe que mais ou menos umas 6 e meia, 7 horas é o horário que eu acordo e tiro o meu iPhone da tomada. Então, com essa informação, o iPhone vai otimizar justamente o carregamento para evitar o desgaste desnecessário da bateria. Porque o que acontece quando o celular está carregando e você deixa ele a noite toda carregando, ele vai chegar em 100% e ele vai continuar recebendo carga. Ou seja, uma carga desnecessária que vai acabar desgastando a sua bateria, claro, ao longo do tempo. Então, você ativando essa função aqui, ele vai travar ali a carga e só vai completar quando estiver próximo de quando você for utilizar o celular normalmente. Principalmente, essa função se enquadra no caso de noite, tá? Que ele vai detectar, né? Quando você vai, tipo, deitar, quando você deixa o celular mais tempo parado, carregando, enfim. Ele vai fazer essa leitura e vai ajudar a aumentar a vida útil da sua bateria. Então, ativa isso aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E a nossa segunda dica, que é muito bacana, que muita gente não sabe, mas a massazinha que nós temos aqui atrás do nosso iPhone não é só estética. Ela também é um botão, podemos dizer assim, um botão, um sensor. E eu vou te mostrar como que é ativa e quais são as funções que a gente pode utilizar aqui nele, tá? Então, vamos lá. Novamente, nós vamos ir em ajustes. Daí, nós vamos procurar a opção ali de acessibilidade. Em seguida, vamos clicar ali na opção toque. E você vai descer até ali a última parte lá embaixo, onde vai estar escrito toque atrás. Você vai ativar essa função, que no caso do seu não vai estar ativado, porque normalmente não está ativado, tá? Então, você vai ativar essa função e depois que abrir ali, você vai poder selecionar quais opções que você quer. Dois cliques, você pode fazer uma ação e três cliques, você pode fazer outra. Pode ser útil, talvez, se você estiver ali andando e precisar ativar a câmera do seu celular rápido, é só você dar dois cliques bem rápido e já ativar ali a câmera para fotografar algo, gravar algo ali que você precise. No meu caso, eu também coloquei para três toques na parte traseira, tirar um print. Então, também ajuda bastante, é bem mais prático. E você consegue colocar outras coisas, tá? Eu coloquei esses dois aí só como exemplo. No caso ali, dois cliques eu abro a câmera e três cliques eu tiro um print. Mas você pode configurar várias outras coisas, como abrir calculadora, abrir outros aplicativos, enfim. E essa informação, muita gente não conhece. Eu quero que você comente aí para mim. E você sabia que essa massazinha aqui é como se fosse um sensor? Você tem como utilizar essa parte traseira do iPhone? Comenta aqui para mim se você conhecia isso ou não. Seja bem sincero, tá? Agora vamos para a nossa terceira dica, que é de gravar a tela aqui do nosso iPhone, tá? Que o iPhone tem um gravador de tela nativo. Então, a gente não precisa baixar nenhum aplicativo para fazer esse tipo de gravação. E é bem simples também para ativar, tá? Que muita gente não sabe que tem isso, porque tem certos modelos, principalmente os mais antigos, que nem esse meu aqui, que não vem ali ativado na nossa barra, né? Então, primeiramente, eu vou mostrar aí para vocês que a minha barra ali de tarefas, né? De ícones, não tem a opção de gravar a tela. E o que você vai fazer para ativar? Você vai clicar lá em ajustes novamente. E depois nós vamos ir em central de controle. E depois nós vamos personalizar controles. Depois de personalizar controles, né? Você vai ver que vai ter várias opções ali embaixo que a gente pode adicionar. Então, basta a gente procurar ali a opção de gravador de tela. Clicar no maisinho, né? Esse verdinho. E pronto. Agora a gente vai salvar. E quando a gente puxar ali, a nossa barra já vai estar a opção aqui de gravar a tela. E aí você pode gravar suas gameplays, gravar tutoriais, gravar passo a passo, gravar algo do Instagram, do Facebook, enfim, de onde você quiser. Agora você tem um gravador aí, diretamente no seu iPhone, que não vai precisar baixar mais nenhum outro aplicativo, que vai pesar mais ainda na memória. Você já vai ter isso diretamente no seu celular. Essa dica, claro, principalmente para quem tem os iPhones mais antigos, porque os mais novos já estão vindo com essa opçãozinha ali, ativa. Mas no meu caso aqui, do meu iPhone 8, eu precisei ativar essa função e, sinceramente, é muito útil. E a nossa quarta dica é uma localização que o nosso iPhone consegue fazer do nosso carro. Isso aí eu achei sensacional e eu vou te mostrar como que ativa, porque é muito útil, principalmente para quem mora em cidade grande, que tem grandes estacionamentos, shoppings, enfim, vai ajudar bastante. Vocês vão entender como é que funciona. Só que você vai precisar de o quê? Que o seu carro tenha um rádio Bluetooth ou um rádio que tenha conexão Apple CarPlay, que hoje em dia a maioria dos carros tem e também um rádio Bluetooth, também boa parte aí das pessoas já tem, que também se o seu carro não vem de fábrica com esse tipo de rádio, também é barato para ter esse tipo de rádio que tenha conexão Bluetooth. Mas, enfim, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos acessar novamente a opção de ajustes e nós vamos procurar ali pelo aplicativo Mapas, né? O mapa padrão do iPhone. E nós vamos lá na última função e basta você ativar ela, que é do estacionamento, né? Que, basicamente, o iPhone vai fazer o quê? Quando você estiver dentro do seu carro e o seu iPhone estiver conectado, né? No Bluetooth desse carro, você vai estar dirigindo bem tranquilo na hora que você for estacionar e desligar o seu carro, e desligar, no caso, ali o seu rádio, e sair do veículo, o iPhone vai te notificar dizendo que o seu carro está estacionado naquele lugar. Vai ser marcado o local onde ele está estacionado. Isso daí é uma função muito útil que eu, sinceramente, me surpreendi bastante. E eu gostei porque, justamente, quando eu descobri essa função aqui, eu estava indo para Torres, que é uma cidade que eu não estou acostumado a circular tanto. Eu tinha ido sozinho, inclusive, e o meu celular estava conectado no rádio do carro. E daí marcou, justamente, lá a localização onde o meu carro estava bem específico. Então, quando eu abri ali o mapa, eu conseguia ver onde é que o carro estava estacionado. Isso daí ajuda bastante, como eu falei também anteriormente. principalmente para você que mora em uma cidade grande ou vai frequentar aí um shopping, um show, enfim, algum local, um estacionamento grande, facilita muito para você encontrar o seu carro e também te dar essa informação bem precisa e bem segura. Isso daí é uma curiosidade que eu imagino que muita gente também não saiba, porque é uma funçãozinha muito específica para você ir lá ativar. Então, comenta aqui para mim o que vocês acharam dessas quatro diquinhas aí para quem tem iPhone. Como eu falei, a maioria delas é justamente para quem tem iPhone de primeira viagem ou modelinhos um pouquinho mais antigos também. Como eu falei, quero que vocês comentem. E se você tem outra dica que é bacana, outra função que você acha interessante de ativar aí no iPhone, também comenta aí para mim, tá? Comenta para mim que eu estou gostando bastante de utilizar o iPhone, então também estou conhecendo esse aparelho. e comenta para outras pessoas também verem essas dicas. Então, é nóis, tamo junto. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te encontro no meu próximo vídeo. Fui!